Na laranjeira eu não vou mais, olhe e cresce pro meu amor. Na laranjeira eu não vou mais, planta a pez em mim furor. Que maravilha cantar, lembrar, festejar, Gui Tindaxamar. Esse amigo, esse irmão, que cumpriu essa jornada tão bonita aqui, que numa vida terrena tão curta, deixou uma obra tão importante, não somente uma obra artística, poética, mas uma obra de caráter humano, de ensinamento, de nos mostrando o que é ser humano, o que é se preocupar com o outro. Muitas conversas, muitos palcos, muita estrada, muitas lembranças desse amigo e irmão. E que eu tenho certeza absoluta, a gente só vai quando a gente está pronto. E Gui Tindaxamar estava pronto e ele foi cumprir missões em outro terreno e com certeza com a dignidade, com o zelo que ele se dedica a tudo que ele se dedicava aqui, lá no TAM, que ele está atuando, com certeza com muito mais beleza e com muito mais vigor. Gui Tindaxamar, a sua falta é sentida por muitos, mas a lembrança da alegria que você sempre trouxe para a gente nos dá força para continuar e nos aponta um exemplo que a gente também pode estar seguindo e levando para as nossas vidas. Uma vez, quando ele contava aquela história que ele costumava contar bastante, da bronca que ele levou das tias, quando estava na peça negra, cantando linhas, pontos, assuntos do terreiro. E ela disse, opa, esse assunto você não pode levar para a rua, você não pode estar levando dessa maneira. E aí ele se sentiu, a partir dali eu disse, não, tenho que compor coisas. E eu disse, olha, Gui, tinha uma volta que o mundo deu. Você levou bronca porque estava cantando as coisas do terreiro. E realmente tem lugar para tudo. Se sentiu na obrigação de compor e de imprimir seu discurso nessa música linda e maravilhosa que vocês criaram. E agora a música de vocês é cantada nos terreiros, muitas vezes até para abrir trabalhos. Então, Gui Tindaxamar, além de tudo, para mim, foi um grande compositor, um grande contribuinte, uma grande ferramenta para esse cancioneiro popular, também dos terreiros, também do ambiente, do ritual. E tinham muitos que tinham, né? Maravilhoso. Meu irmão, onde você estiver, daqui eu mando meu abraço e o meu respeito a tudo que você representa.